Oi, eu sou a Isabel, este é o Rio de Bells e neste novo episódio de Vale ou Não Vale a Pena Ler Esta Série a gente vai falar sobre a trilogia escrita por Margaret Atwood, conhecida por alguns como Trilogia Mad e Adam ou então Trilogia Orocks e Craig. Para aqueles que talvez nunca tenham ouvido falar sobre esses livros, é a primeira vez que entram em contato com a existência dessas obras, a trilogia Mad e Adam, como ela é denominada, é composta então por Orocks e Craig o primeiro livro dessa trilogia, O Ano do Dilúvio, que no caso aí da minha edição, está na edição antiga com a capa antiga, que não era ali tão bonita, mas eu vou colocar aqui a capa nova para vocês caso aí vocês encontrem ela em algum lugar, e a trilogia se fecha, então é finalizada com Mad e Adam. Então o que a gente tem aí como premissa básica na trilogia Mad e Adam ou então na trilogia Orocks e Craig? Ao longo desses livros, a gente vai acompanhar diversas facetas e diversos pontos de vista, digamos, de um mesmo acontecimento e as consequências desse acontecimento para personagens específicos e também para a humanidade de forma geral. Por quê? O que acontece aqui é que algo aconteceu, eu não vou entrar em detalhes para não ser um spoiler para vocês também, mas, então, esta coisa acontece e uma espécie ali de doença vai se espalhar pelo mundo todo vai acabar matando a grande maioria da população humana global e vai deixar, então, o mundo ali em caos. A coisa vai desandar, os governos ali, as leis, as normas, as regras, as instituições, elas vão praticamente deixar de existir e as pessoas, elas vão ter que se virar da melhor forma como elas conseguirem, vão ter que tentar sobreviver e, à medida do possível, encontrar outros sobreviventes para ali se unirem e formarem, então, novas comunidades e tentar manter a espécie humana de uma forma ou de outra. Esse seria ali, de certa forma, o presente da história, o que a gente vai encontrando e vai descobrindo ao longo do caminho, ao longo dos três livros, porque esse aspecto ali, esse pontapé inicial, ele se estende ao longo de todos os livros. Mas, além disso, a gente também vai acompanhar aspectos e as situações, acontecimentos, detalhes que aconteceram no passado. Então, na mesma medida em que a gente descobre como as coisas eram, para que caminho elas estavam seguindo, como, ou melhor, o que aconteceu para que o mundo tivesse chegado onde chegado e ter se transformado na baderna, que a gente vai acompanhar o longo dos três livros, a gente também vai acompanhar personagens específicos. Então, ali, no primeiro livro, a gente tem o Orcs, ou melhor, a Orcs e o Craig, e também ali o Jimmy, que são, então, os personagens principais. No ano do dilúvio, a gente vai ter a Toby e outras duas personagens que eu não vou lembrar o nome agora, mas também são bem importantes e que vão, então, mostrar para a gente diversos pontos de vista sobre acontecimentos parecidos e também sobre o passado e sobre o presente. E, chegando, então, à média, a gente vai ter a figura da Toby, de novo, que eu tenho que dizer que é uma personagem maravilhosa, e também vai ter outras figuras que são importantes para a história, mas que a gente só vai entender um pouquinho melhor ao longo dos dois primeiros livros, e, então, que completam ali a nossa visão geral do que aconteceu no passado, do que aconteceu no presente e para onde, então, esses resquícios de humanidade podem se direcionar, o que pode acontecer com eles no futuro. De maneira geral, bem simplificada e pouco aprofundada, é isso o que a gente vai ter ao longo dessa história. Caso alguém queira saber um pouquinho mais sobre cada livro, eu vou colocar aqui embaixo na descrição os links para cada resenha que eu já fiz desses livros e também, se existirem, pelo menos de dois eu tenho certeza que existem, as resenhas escritas que eu fiz desses livros também lá no Estante Diagonal. Então, vai ter aí bastante conteúdo para vocês se aprofundarem, para vocês lerem, para vocês decidirem se querem ler esses livros ou não. Mas, voltando, então, ao intuito do nosso vídeo, será que vale ou não vale a pena ler essa série? Ouso dizer que vale e vale muitíssimo ler essa série, em primeiro lugar, porque ela foi escrita por Margaret Atwood, que vocês já sabem, já estão carecas de saber, que é aí uma das minhas autoras preferidas da vida. Mas, além disso, essa história é muito bacana, porque a autora vai trazer aqui uma coisa que ela faz muito bem, que são diversas e diversas e diversas críticas com relação à nossa sociedade. Então, ela vai falar sobre os processos de produção industriais, e ela vai falar sobre a ação de cientistas, de pesquisadores, sobre a ação de grandes empresas, de multinacionais, não sei. Vai falar o que nós, enquanto indivíduos, ali, pessoinhas únicas, podemos fazer para tentar mudar a situação em que nos encontramos, mas também, ali, da comunidade geral, digamos. Vai falar sobre coisas como consumismo, como a importância de pensar e refletir e observar o mundo em que você vive, e não ficar simplesmente recebendo, recebendo informação, e não se questionar até que ponto aquilo é verdade ou não, até que ponto eu devo realmente seguir aquilo ou não. Existem aqui uma porção considerável de críticas, de questionamentos, de diversas coisas que eu poderia falar por horas e horas, mas que é bacana, então, realmente ler, pensar, refletir tudo o que a gente vê aqui, e aí, quem sabe, até mudar um pouquinho sua forma de ver as coisas, porque o bacana das obras da Margaret, além de serem, ali, super criativas, bastante embasadas em coisas que acontecem ou que aconteceram, é que ela faz todo mundo pensar, nem que seja só um pouquinho, e isso já é uma coisa incrível, e por isso vale a pena ler essa série. Como, acredito eu, tenha dado para perceber, sou uma fiel defensora da trilogia Média Dão, acho que todo mundo deveria dar uma chance, todo mundo deveria, pelo menos, pensar em ler esses livros, possuem uma porção considerável de elementos, então eles podem agradar vários leitores, e, além de tudo, fazem a gente pensar. Mas, se você gostou desse vídeo, não se esquece de clicar no gostei aqui embaixo, e também a gente aproveita e coloca aí nos comentários, se você já conhecia essa trilogia, se você já leu algum dos livros, se você já leu todos os livros, e o que você achou desta história maravilhosa, segunda e humilde opinião. Se você ainda não está inscrito no canal, também aproveita e se inscreve, para ficar por dentro de todas as coisas que estão saindo aqui no canal, e a gente se vê no próximo vídeo.